E vai dar o meu capacete no ar, né? Ah, não falei? Não. Não falei? Agora ele foge. Sou filho da puta. Caralho, louco. Sou filho da puta. Amor, o que é que faz? É que eu tô roubando nela. Vai! Mãe, como você faz um balde desse, mãe? Vai, sou filho da puta, Lazarei. Acertou a minha cara, sou filho da puta. Acertou a minha cara. Acertou a minha cara, sou filho. Acertou a minha cara, seu Lazarei. Acertou a minha cara, seu filho da puta. Ergue agora, seu amor de... Ergue agora. Ergue, seu filho da puta. Você vai me matar agora. Ergue, seu Lazarei. Você me deu o capacete ou o Lazarei? Vai bater, irmão. Para de filmar. Para de filmar. Vai bater, irmão. Vai bater, irmão. Vai bater, irmão. Não, vai bater, irmão. Vai na minha frente, onde é atropelar, seu Lazarei? Não, vai bater, irmão. Não, vai bater, irmão. Vai na minha frente, onde é atropelar, seu Lazarei? Não, vai bater, irmão. Chama a polícia, seu filho da puta, Lazarei. Não, não, vai bater, irmão. Não, não, não. Ele tá louco. Ele vai voltar e vai bater em nós Então a gente vai ver de outro lugar Ele acabou com a moto do cara Não tem nem como o outro fugir Ele vai bater em nós Ele vai bater em nós Eu vou sair do carro que você não está encostando Sai do meio da rua, amor